Final da Libertadores, estádio lotado, Los Hermanos em uma parte e o torcida tricolor na outra parte. Um jogo inesquecível para o Los Hermanos, para o Fluminense é um jogo inesquecível também, mas infelizmente não tão inesquecível assim. 3x2, o Fluminense é eliminado, perde mais uma Libertadores, segunda Libertadores jogada pelo Fluminense, mais uma derrota. Mas os jogadores deram a vida em campo, a gente jogou muito esse jogo, muito esse jogo. Saímos perdendo duas vezes no placar, três vezes, no terceiro gol do River aos 90 minutos do Lucas Prato, que tinha entrado de substituição. Mas a gente recuperou duas vezes, na terceira não dava, era 90 minutos, o Juiz deu 3 de acréscimo e terminou o jogo ainda, quando a gente tinha uma chance de último lance. Bom, aí, depois disso, vocês comentaram e eu fiquei pensando. Agora acabou, adeus ao Fluminense. E se eu estou aqui com um novo episódio, eu só tenho uma resposta. Eu vou jogar até conquistar os Libertadores, porque o Fluminense é o meu time de coração. Muitos sabem disso, outros não. Mas não sair com uma Libertadores aqui, toca aqui dentro, entendeu? Então estamos de volta pra conquistar Libertadores dessa vez. Três temporadas, pra um técnico que chegou aqui, era um time que lutava contra o rebaixamento antes. A história do Fluminense, lutar contra o rebaixamento, isso não tá certo. A gente reformulou isso, duas temporadas pra conquistar uma Libertadores, não tem como, é muito difícil. E a gente fez uma ótima campanha, na primeira temporada caímos nas quartas, e se na segunda, na Libertadores, né, porque é, já fizemos na quarta temporada agora, vamos, né. A gente só jogou duas temporadas na Libertadores, na segunda a gente chegou na final, vocês têm noção do que é isso? Então nessa terceira, a gente vai sair com esse título. E aí Pra alegria de muitos, pra tristeza de outros, estamos de volta. Por isso que queriam ver a série continuando, a gente conquistar uma Libertadores, e por isso que queriam uma nova Master League, não vão ter, né. Mas eu confesso que essa temporada vai ser muito mais rápida do que as outras, porque eu só vou jogar Libertadores, é isso mesmo que vocês estão vendo. Já conquistei duas Copas do Brasil em três temporadas, isso é muita coisa, muita coisa mesmo. E já conquistei um Brasileirão essa temporada, então eu me sinto, no Brasil, aqui dentro do Brasil, eu me sinto realizado. Agora eu quero ganhar nas Américas, eu quero ganhar os Cheetos! Lá fora, na América, ainda, mas fora do Brasil. E foi isso que a gente tentou no último episódio, né, 3x2 contra o River Plate, parabéns aos Fluminenses, jogou muito, os jogadores tiveram muita entrega em campo. Mas o resultado não veio, né, acontece, rapaziada, podia acontecer a mesma coisa com o River Plate, só que o River Plate chegava, como eu falei com vocês, chegava com um time muito mais tranquilo, porque tem vários Libertadores nessa história, entendeu? É isso que eu queria só explicar, beleza? Bom, rapaziada, vamos pra nova temporada, eu vou tentar fazer o que nesse episódio? Contratar pessoas bem rápidas, só porque a gente precisa. Eu contratei o Leia aqui, ó, tá aqui no elenco, não se encaixou até agora, por isso vou meter ele numa troca aqui por um jogador, tá? Vocês já já vão ver esse jogador, e é um jogador que nos eliminou, né? Teve grande parte da eliminação, dois gols, não abre qualquer um, acho que já deu pra matar qual jogador, né? Bom, vamos avançar aqui, vai ter o melhor da América do Sul, com certeza não é um jogador nosso, tá? Já vou falando logo, porque a gente nem tava, no campeão, não tava na seleção do Brasileirão, então, com certeza não é o nosso, muito menos o melhor do mundo, né, que já teve agora. Foi o Mbappé que ganhou, se eu não me engano, tava ali na notícia, agora que eu não lembro. Bom, vamos avançar aqui mais um pouquinho, melhor jogador na área, vai, na área não, da Ásia, vai pro Bacambu, não sei o que é, não conheço, mas agora vai ter uma parada interessante, hein, melhor da América do Sul. Vamos ver quem vai ser, será que vai ser um jogador do Flamengo? Não, antes tem objetivos da temporada, revisão, acho que ele vai dar como concluído, né? É isso mesmo que ele vai tá falando, foi incrível ver o time, então, demitido, a gente não vai ser tranquilamente, né? Uma ótima campanha pro Fluminense, não é porque a gente não conquistou Libertadores, que vai deixar de ser uma péssima campanha, vai deixar de ser uma ótima campanha, né, no caso. Uma Copa do Brasil, um Brasileirão na mesma temporada, quase que a gente faz a tríplice, coroa, né, jogamos muito mesmo. Bom, o Yuri Oliveira já tá falando ali, será que o Yuri vai se aposentar? Não viram a notícia aqui que via, né, que é que tava ali. Bom, melhor da América do Sul, esse daí eu tô curioso, hein, será que é algum jogo do Flamengo, Grêmio, Parmeira, ou será que é lá de fora? E é lá de fora, a Ponto Fernandes é o melhor da América do Sul, pra surpresa de muitos, pro óbvio de todos, de todos, não, né, não conheço não. Deixa eu ver quem é ele, ele joga em qual time? Lá do Uruguai jogando Plaza Colônia. Ô, pera aí, né, Plaza Colônia nem chegou tão longe assim na Libertadores. Cara, se eu jogo Uruguai, vocês dão o melhor da América do Sul pro cara, velho. O De La Cruz tá em terceiro lugar? É, cara, tá bom, De La Cruz é bom jogador, né, De La Cruz teria mais. Normal a gente ver o De La Cruz melhor da América do Sul do que o S.A.Fernandes, né. Bom, vamos lá, vamos pra próxima temporada agora, diretão mesmo. Já na nova temporada, a gente sabe que o Goiás, o Cuiabá, a confiança do Havaí subiram. El Esporte Recife, Vitória, Fortaleza, Náutico desceram para a segundona. A temporada 2022 tem início, estamos em torneio de pré-temporada. Bom, só se for pra testar com o jogador, né, testa? Bom, sei lá, vamos ver aqui mais antes de contratação, né, rapaziada. Já tô de olho naquele maluco lá, que meteu dois gols contra a gente, nos eliminou grande parte. Mas não é porque nos eliminou que eu vou, não vou contratar ele, né. Gustavo também nos eliminou na Libertadores, claro que foi nas quartas, não foi na final. Mas nos eliminou, chegou aqui, demorou um pouquinho pra se encaixar, mas quando se encaixou, meu filho, Tommy ligou em todos neles, né, todos eles. Que tal focarmos em vencer o campeonato? Não, cara, focaram em vencer a Libertadores nessa temporada, não tem conversa. Libertadores é o que eu quero. Bom, vamos lá, cadê as negociações? Eu vou já procurar esse maluco. Fortaleza contrata o Marcos Felipe, né, Fortaleza foi rebaixado? E contratou o Marcos Felipe antes de serem rebaixados, né? Ó, já vou achar ele aqui, Superliga Argentina, cadê você, seu malandrinho, River Plate, cadê? Aqui é o River Plate, vamos ler, cadê você, meu querido? Bota em pontuação geral, Dela Cruz, 85 de overall, AER, Borré, não é o Scoco não, o Scoco tava jogando ao lado do Borré, mas o Scoco não fez nada não. Cadê o Scoco? Aqui, ó, o Scoco é esse daqui, é 34 anos de idade já, tá de bem afançado. Bom, Dela Cruz, você também é bom de bola, né, mas não vou te contratar não. Vou no Borrezinho mesmo, Borré do céu, você teve grande parte da eliminação e naquele jogo eu vi que você é um dos candidatos a ser o melhor da América do Sul. Não sei porque você não ficou ali, né, não ganhou a ser o melhor da América do Sul, mas fortes candidatos, né, o Quinteiro também joga muito, mas vou no Borré. Bom, Borré, qual é o seu preço? Tem que ver o preço antes. Ih, rapaz, Borré é caro, mas sei que vale a pena. Então vamos pagar 11 milhões aqui? 11 milhões, ah, não, vou tentar trocar com o Leia, né, esqueci de... Aqui, cadê você, Leia? Leia tem tempo de overall e até agora não encontrou o seu futebol, não dá pra entender. Ih, não baixa nada o Leia? Ah, não, baixa sim. Pera, 7 milhões mais o Leia, o que vocês querem? 6 milhões mais o Leia, vamos lá. Salário, ele não tá impressionado, mas tem bastante salário, posso dar ali um salário maneiro pra ele. Não, sem bônus, né, ele já vai receber pra caramba. Ah, mas gol, né, anima ele um pouquinho a fazer gol, vou dar 3 de gol ali pra ele. Bom, proposta feita, e é isso, cara. Vamos ver a resposta dele, deixa eu ver se tem mais alguma, uma zona que eu preciso contratar. Laterais, a gente tá bem. Zagueiro, o molhedão, ele tá perdendo overall, né? Ô, molhedão do céu. O molhedão tá perdendo overall. Centroavance é o que eu vou fazer, né, a contratação. Pontas, não, pontas a gente tá bem, gosto dos meus pontos. Centroavance mesmo que eu negociei lá. Talvez pra zaga, né, como eu falei. Será que tem algum zagueiro bom no mercado? Vamos procurar ele aqui agora. Tem o Rodrigo Marcão, tem o Thiago Silva, que a gente já tem. Ah, mano, esse daqui Marcão Teixeira, interessante. Léo Duarte, jogou no rival, não é nenhum momento de contratar. Bremer, do Torino, talvez. Outro maluco aqui do Torino, da UBR, tão em massa lá no Torino. Bruno Viana, do Sporting Braga, isso daqui talvez, hein? Maluco desconhecido, quem sabe quer vir jogar aqui no Rio, hein? Ô, pá, pode vir aqui, hein, filho? Impulsão dele é boa, desarme, também é bom, maneirinho. Ó, passe alto razoável, passe dele normal. Quanto é o passe dele normal, passe as cenas, 76. Interessante, é um jogador, 27 anos em identidade. Tem o Veríssimo também e tem o Igor, do Fiorentino. Eu acho, vou nesse Bruno Viana. Valores, 7 milhões, é um dos mais caros, né? Um dos mais caros, mas é interessante. Gostei dele, gostei dos atributos. Vamos lá, tem algum zagueiro pra troca? Talvez botar o Moledo vira reserva. Aí eu boto, cadê esse safado do Igor Rabelo ou não? Igor Rabelo é bom. É bom zagueiro, Igor Rabelo. Igor Rabelo é bom reserva, na minha opinião. Cadê esse safado? Não era o Rabelo, mano. Ih, caraca. Tiago Leandro, achei você, Tiago Leandro. Você não vale mais nada. Sei que o Leandro não vale mais nada. Vale um milhão só, né? Mas boto o Leandro no negócio. Não que o Leandro não tenha jogado bem. Jogou até razoável, né? Ele aceita vir pra um salário baixo, então tá. Bônus pra atuação, vitória, bababá. O Leandro, ele até que jogou razoável pra um cara que veio pra ser reserva, né? Mas, assim, não é ninguém que não dá pra vender, tá ligado? Então tá vendido. Vou tentar vender, né? Não tá vendido ainda. Já volto com vocês com as respostas de negociações. Vou simular torneiozinhos pra temporada, tá, rapaziada? Negociações. Borré foi recusada porque o jogador tem uma função muito importante no clube que está. E o Bruno Viana, nossa festa foi recusada. Caraca, os dois recusados, véi. É, vou ter que passar um tempo pra poder fazer uma nova proposta, né? Peraí, se nenhum dos dois aceitou, vamos procurar aqui centro avante BR, rapaziada. Só os BR, hein? Só os BR. 520, uma busca. Vamos pro overall, quem é que tem melhor overall aí? Olha o Aleno, Marrone. Arthur Cabral, esse daqui joga no Bahia? Palmeiras. Joga no Palmeiras, maluco, com bons atributos. Olhei você na janela passada. Mas sei lá, véi. Não sei se é uma boa, não. Vou no Borré mesmo, me apaixonei pelo Borré. Ficou assim, meio estranho, né? Mas, pô, o cara joga demais, rapaziada. Cadê o Borré? Ih, sumiu. O que que o Borré anotou aqui nos atributos? Bom, cara, não recebi proposta, não recebi proposta, não. Não recebi resposta deles, né? A gente foi campeão simulando. Era o mais provável, gente. O time mais forte disparado desse grupo aqui. Mas, pô, não recebi nenhuma resposta dos caras, véi. Até agora. Já simulou aqui uns 4 dias e eles não respondem? Cadê esses safados que não respondem? Aí, responderam? Será que agora vem resposta? Por favor, seja positiva essa resposta. Cadê você, Borré? As notícias já falaram alguma coisa? Vamos lá. Não, notícia não falou nada. Cadê o Borré? Eu não recebi. Não. Como? Ah, é? Eu tinha que fazer a proposta ainda. Meu Deus do céu. O que que eu falei? O que que eu pensei? É Bruno Viana, né? O primeiro zagueirão. Bom, cara. Fiz duas propostas aqui em off, tá? A mesma coisa de antes, os mesmos jogadores, só que com novos valores. Vamos ver as respostas agora? Também fracassou de novo com o Borré? Meu Deus do céu, o Borré não quer vir não, rapaziada. Ai, mano. É, o Bruno Viana. Ó, ele quer vir, né? Falou o Thiago Helena. Beleza, cara. Então, vamos lá, Bruno Viana. A gente aceita. O Borré não tá indo. Não sei porquê. Será que é o Leia que eles não querem? Eu vou tentar trocar por outro aqui que não encaixou nada no meu time. Cadê? Ah, mas tem que avançar um tempo antes, né? Mas aí, se eu avançar esse tempo, vou botar pra janela parar logo. Para agora, tá ligado? E baixa esse tempo aqui, pelo amor de Deus. Bota sete minutos, bota o normal. Pausa todos os dias. Isso. Que aí, agora pra pausar no novo dia, eu vou fazer outra pausa pelo Borré. Porque eu quero o Borré. Eu vou insistir no Borré. Nem se for parecer um salário mais caro. Eu acho que ele já vai ser o salário mais caro do meu lento. Mas eu quero muito Borré. Então, porque eu sei que o cara joga muito. Entendeu? Agora eu vou oferecer o Everaldo na sua troca. Que também é outro que... Pior do que o Leia até, né? Mas a gente tem a apresentação dele. Brrrr, Brunoviana sagraço. Que vem... Passa o titular. No lugar ali do moledão que vem descendo o Everaldo, hein? Olha ele aí se apresentando. Maneiro, pô. Maneiro. Aí sim, Brunoviana. Boa. Abraçou ali o cara. Presidentão. Que bota moral na gente. Lá fala que o nosso emprego tá em risco. E a gente sempre supera esses parados aí, né? Brunoviana. Membro do Flusão. Honra de fazer parte de um clube tão grande. Gostei. Vou ficar esperando. Gritado pela torcida. Ó. Se bobear, vão gritar o do Borré, hein? Que até lá vão contratar o Borré, hein? Mas fica atento que devem gritar o seu também. Vambora. Borrezinho do céu. Cadê você, seu Borré? Rapaziada. Já tentei mais de cinco vezes, velho. Borré. Ele não quer vir, mano. Ele não quer vir de nenhum jeito, cara. Ele não quer vir de nenhum jeito. Então, vou ter que ir em outro centroavante, né? Vou ter que ir em outro centroavante, infelizmente. Borreto fazendo jogo duro. Já ofereci o máximo que posso pra ele. E não querem saber de aceitar, entendeu? Dei tudo que ele queria. Meu Deus do céu, cara. Não, salário é um milhão, não. Bota o salário. Oito milhões, vai. Vamos lá. Tem esse Amorelos aqui. É um estrangeiro colombiano. Joga no Rangers. Atributos interessantes. Ó. 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 Pera aí. Ó. Finalização boa. Jogador veloz, assim, mais ou menos. Com bom contato físico. Passa esteiro razoável. Com centroavante. Bom. Bom jogador ele, parece, né? Tem esse daqui do Senegal. O do Nis também. O da África do Sul. Tem o Ajete. Ajete também é bom jogador. O... Assim, não. Maluco aqui. Outros pontos de esquerda. Esses pontos de esquerda vão ser... Centravante aqui. Pivozeiro do Spartak, Moscou. Ó. Com um cabeceio. Centravante nato. Joga na Rússia. Você, meu querido. Pode ser interessante. Mas antes eu vou tentar pelo Morelos. Morelos ele é muito caro. Ele é um preço bom. Alto, né? Vamos lá. Esse daqui eles vão ter que aceitar o Léia, rapaz. Bota o Léia na negociação. Botar o Léia na negociação. Vou oferecer nove milhões. Vamos lá. Nove milhões. Ah, ele quer vir pro clube. Então oferece isso mais ou menos aí. Bônus pro rotação. Bônus pro gol. Vamos ver se ele vai ser teimoso. Que nem o... O Borré. Que ofereça tudo. Dobre o salário do cara. Ele vai ganhar muito mais do que ganhar no Rio Apleit. Não quer vir morar no Rio. Olha só. Rapaziada. Chegou na nossa estreia e o maluco não me respondeu. Né? Borré. Desisti de você, tá? Chegou a nossa estreia e o maluco não respondeu. Vou simular, né? Confiançazão. Como eu falei. Não pretendo jogar a Copa do Brasil. Acho que só vou jogar se a gente... Se a gente chegar lá, pode ser me... Quarto, talvez, né? Mas não, mano. Não tô muito ligado. Tá ligado pra jogar? Bom, dificuldade não. Negociação. Vamos lá. Agora aceito. Vamos lá. Please, meu companheiro. Vamos lá. Outros times. Aceita. Foi recusado também. Ô, os centroavantes não querem vir para nós. Por quê, velho? Na moral, vou fazer proposta pelo Borré de novo. Eu não aguento isso. Não é possível. Eu ofereço tudo pros caras. Tudo, tudo, tudo. Tudo. E ninguém aceita. 82, viral. Cadê você, Borré? Não, não. O cara, cadê o Borré? Olha o Borré. O Borré. Aqui. Eu não vou oferecer jogador nenhum mais. Oferecer o máximo que dá. Pagar a rescisão dele. Pagar o salário dele. Vamos ver se é o clube que não quer deixar. Ou se é ele que não quer vir, ó. Oferecer o salário dele. Calma. O salário aqui, ó. 3 milhões. Quanto é que ele ganha agora? Nem aparece ali, né? Nem aparece ali quando ele ganha. Mas, mano. Na moral. Vamos ver essa negociação. Borré? Please, Borré. Borré? Borré? Não me faça essa vergonha. Mais uma negociação perdida com você, cara. Vou simulando aqui. Até encontrar essa negociação. Porque, pelo amor de Deus. Aleluia! Era o clube, rapaziada. O impossível aconteceu. Meu Deus do céu. Era o clube. O River Plate não queria deixar borrar. Paguei a rescisão do cara. Não tem como. Ele vai ganhar muito. Ele vai ganhar um milhão. Mais de um milhão até. Do que ele ganha no River Plate hoje em dia. Vai vir morar no Rio. E ele quer. Ele aceitou, né? Não vou ter julgado a nenhum no negócio. Senão, eu não vou conseguir pagar a rescisão dele. Bom, Borré. Eu vou gastar muito caixa em você. Quase tudo do meu caixa vai ser em você. Então, não me decepciona, Borré. Não seja que nem o Everaldo. Não seja que nem o Leia. Mostre que eu vou te contratar. Porque você é bom jogador mesmo, Leia. Ou Leia, não. Ou, Borré. Por favor, cara. Não me decepciona que eu deixei um monte de pereba do clube. Porque eu não... Eu não... Como é que é mesmo? Porque eu não... Eu recusei a proposta que recebeu pelo Everaldo. Para poder jogar ele na sua negociação, né? O que é que eu fiz isso? Agora ferrou o negócio que não vai chegar mais para o pós pelo Everaldo. Bom, mas o importante é que o Borré chega ao clube. E já, já faz o estranho, hein? Jogo ainda nesse episódio, hein, rapaziada? Só um jogo nesse episódio, né? Não tem como fazer mais o negócio. Vamos lá, Borré. Aí sim, Borré. Boa. Isso aqui é demais. Para mim. O dia hoje está sendo especial. Claro que está sendo, né, Borré? Você vai jogar aqui no Fluminense. Temos de tanta transição. Tenho certeza que você traz a liberta para cá, hein? Eu conquistou um monte lá no River Plate. Para que que tu não conquista mais aqui? Não vem... Não cheira outros ares. Bom, Borré chegou. Agora cadê esses malandros aí? Não recebi proposta pelo... Bom, Borré chegou. Cadê o... O que eu quero vender aqui? Tio Guribas. Não quero vender, não, tio. O Muriel também não. É. Pelo estilo que eu quero vender. Eu não recebi proposta, não, rapaziada. Soteu. Nossa, essa proposta pelo soteu. Os times lá da Ásia estão vindo em peso buscar os meus craques. Sporting também não. Ó, outro time aí desconhecido. Alejandro. Nem vem. Nem vou recusar, nem vou ver essas respostas. Não quero mesmo. Bom, rapaziada. O negócio é que vai fechar a janela agora. Eu vou tirar o negócio que eu tinha botado aqui para fazer as desnegociações. Vou botar somente quando há progresso. É isso. Bom, qual camisa o Borré vai receber? Essa é a questão, cara. Camisa do Borrezinho. Camisa... 9 é do Fred, né? 9 é do Fred. Vou dar 17 pro Borré. Qual a camisa que ele usa no River? Vou dar a camisa que ele usava no River. Vai que dá sorte. Ele traz a liberta pra cá, hein? Deixa eu ver. Camisa do Borré. Camisa do Borré no River Plate. Qual é? 19 que ele usa. 19 tá ali. Então, Borré, toma ali lá de 19 pra você, meu amigo. 19 é tu, Borré. Ele usa 19 no River? Tá certo mesmo isso? Bom, pelo jeito ele usa 19 mesmo no River. Então, tá aí, Borré. 19 pra você. 19 da Libertadores, hein, Borré. Por favor. Não me decepcione. Então, lá. Vamos logo pro jogo. Logo? 7 a 1. Não agregado contra a confiança. Bom, agora a gente enfrenta o Cruzeiro. Tá bom, velho. Cruzeiro. Eu vou simular o primeiro jogo. Vou jogar o segundo. Acho que eu vou fazer isso até o final da Copa do Brasil. Simulo um, jogo outro. Ó, o primeiro jogo é na minha casa. Então, não, mano. Pra fazer a estreia do Borré. Vou tentar conseguir um bom resultado aqui. Pra fazer a estreia do Borré, mano. Eu vou jogar assim mesmo. Vamos lá, Borré. Cadê você, meu companheiro? Borré. Aqui, velho. Tô ansioso pra fazer a estreia dele. Vou botar o Borré aqui. O Leia. Não, bota o Alejandro mesmo. Não tô de brincadeira, não. Vamos lá. Bota o Michel também. Ah, mano. Quer saber? É o Copa do Brasil. Vou enfrentar ainda o Cruzeiro. Que tá muito perto da gente. Então, bota com os jogadores que eu não uso tanto. Everaldo. O Michel aqui, né? Tá bom. É, Diego. Não, bota o Miguelzinho. Uma mistura aí de jogadores, tá? Tá bom com o Henrique, Muriel. É isso aí, minha mãe. Borrézinho do céu, hein? Será que já tem estreia com o gol aí dele, rapaziada? O golzinho. Ah, já faz a estreia também do... Cadê? Bruno Viana. É tu, Bruno Viana. Ou será que o Bruno Viana... Vai mexer um pouco... Vai mexer muito no trozamento? Não. Nenhum dos dois vai mexer muito no trozamento, ó. Se eu botar... Borré, até a entrada do Borré no time até melhora. Bom, cara. Então, estreia desses dois jogadores, hein? Espero que brilhem, meus amigos. O Bruno Viana... Não tem muito do que esperar, mas o Borré, hein, Borré. Estreia no Maracanã. A torcida vai alotar o estádio. Vai guetar seu nome junto com o Bruno Viana. Ai, ai, hein, Borré. Faz uma boa estreia aí. Vambora contra o Cruzeiro. Cadê? Não vai mostrar o Borré, não? Vai mostrar o tropeé. Ó, olha só pro tropeé. O safado do tropeé roubou todo o estádio só pra ele. Ah, tinha que mostrar o Borré. Tinha que mostrar o Bruno Viana. O Bruno Viana pegou qual camisa? Cadê você, Bruno Viana? Camisa 7. Ah, é um estante de sacanagem, mano. Estante de sacanagem, velho. Já acabou a janela. Eu não vi a camisa do Bruno Viana. Ele ficou com a camisa 7. Ah, não, velho. O zagueirão vai jogar com a camisa 7. Será que vai ser aqueles números que o cara joga pra caramba, mas é um número que ninguém... Não faz sentido do cara usar? Eu não sei. Mas eu sei que já tem o Borré aqui. Então bate pro gol! Ele tenta a batida. Foi num gol assim que ele fez contra a gente na final do Libertas. Mostra que ele tá querendo o jogo. Olha aí. Bola pro Gustavo. Gustavo que deve perder um pouco de espaço com a entrada do Borré no time, hein? Michael. Olha o tapa. Pro Michael do tropê. Vambora, Michael. Ele é bom em drible. Gosta de um drible esse daí. Deu o tapa pro Miguelzinho. Driblou. Bateu pro gol! Yeah! 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 É isso mesmo! Gol! Pro Fluminense! Sou um tricolor de coração. Que é ozinho cabelo branco. Estampinhão. Vacina pela chuva. Que tranquilidade! É um garoto, mas tem a experiência de um velho de 70 anos. Que jogada do Michel também. Não podemos descartar. Tá lá, hein? Olha. Tribelinha. Um pro Fluminense. Zero pro Cruzeiro. Já passou o tropé. A passagem do tropé é boa. Bola na área. Cortez. Tira de lá. E pode ter outro cruzamento, será? Bota no Michel que ele vai cruzar. Bota no Michel que ele vai cruzar. Agora devolveu no tropé. Botou na área. Esse que é importante a bola lá atrás. Preveraldo! Gustar gol pro Borré. Bobiou a zaga. Kaká recuperou. Não acredito, cara. Quase, quase sai o primeiro gol do Borré. Então quem sabe é nessa jogada. Já toca ali. Borré pro Gustar gol. Gustar gol. Canelada aqui. Isso, Gustar gol. Que tirada. Borré. Cortou. Bateu. 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 E a dele. Bateu. Bateu. Era sua estreia. Que que foi isso, Gustar gol? Mantou um gol, Pelin, rapaz. Bateu. Toma de cara dele. Gustar gol. Mais conhecido como time ou beat brasileiro. E fiz a jogadinha que eu vi que o Borré faz muito bem naquela final. Que ia se contar pro meio e bater colocado. Faz sua comemoração típica, né, Borré? Vamos lá, cara. Aí sim, mano. Já deu pra perceber que não veio aqui pra jogar futebol pouco não, né? Dá o tapa ali. Leia. Calma, calma. Passa aqui, passa aqui, passa aqui. Passou. Tropeia. Vamos tropeia. Vamos tropeia. Ah, na hora do corte. Cortez mandou o corte. Cortez mandou o corte, né? O estarão dessa. Vamos lá. Botar o Caenque não. Botar quem ali pra... Ó, cadê o Bruno Viana? Tá na área o Bruno Viana? Acho que não, né? Ô, Bruno Viana. Tinha que ir pra área, né? Mas tá bom. Botou na área. Caerique, irique, irique pro Gustar gol. Cabeceou. A bola vai sobrando. Escorregou ali pro Miguelzinho. Será que veio o segundo dele? Caprichou. Bateu. Everaldo tentou bater também. Se o Everaldo meter gol, eu acabo a sério. Se o Everaldo meter gol, eu acabo a sério. Não é possível que o Everaldo vai meter gol. Bota na área também. Calma, calma. Vem o Borré aqui. Vem o Borré. Eu percebi. O Borré bate bem colocado. Pelo que eu tô percebendo. Vem aqui o Borré que eu vou tentar fazer aquela jogadinha que vocês conhecem. Olha o Caenrique aí. Já deu tapa pro Borré. Vamos Borré. Vamos Borré. Vamos Borré. Vamos Borré. Bateu. E a bola desviou. Será que ia na caixa, rapaziada? Deixa eu ver um pouquinho no replay. Olha, ele caminhou, caminhou. Tu cortou. Olha. Que que é isso, hein? Talvez. Talvez. Então vamos fazer a jogadinha de novo. Fazer a jogadinha de novo. Gostei da primeira. Por que não na segunda? Vem aqui o Caenrique de novo. É ele mesmo. Caenrique. Ô, gente. Por que botou na área, Brasil? Olha o Goni aí. Meu Deus do céu. Deixou bater, Muriel. Salva na primeira. Mas na segunda não tem como. E a lei do ex é profetizada. E Everaldo. Tem que ter, né? A lei do ex tem que ter, rapaziada. Primeiro jogo dele contra a gente. Depois da sua saída. E já mete o gol. Fica animado, mas não faz nenhuma comemoração assim, né? Então tá bom, Everaldo. Tá bom. Tranquilão. Ô, ô, ô. Não vou tomar uma parte não, gente. Pelo amor de Deus. Temos no Marac. Estreia do Borré. Qual foi? Ô, Jean Lucas. Já leva aqui com o Jean Lucas. Bota no Gustavo. Não. Falta no Gustavo. Foi nada. Nada. Olha o Marcelo Moran. Calma. Ô, ô, rapaziada. Vamos marcar lá, né? Vamos marcar lá, né? Everaldo. Sentiu a pressão do tropé. Vamos, tropé. Já botou na velocidade. O último lance. É do Fluminense. Ou melhor, era. Pera aí. Ô, Miguel aqui, velho. Mano, ninguém aparece pro Miguel tocar. Ah, mano. Vocês estão de sacanagem. Não é possível. Miguel aqui. Pugiu o Lucas e termina o jogo. Não deixou a gente ter o último lance. Mais uma boa estreia do Borré. E do Bruno Viana. O Bruno Viana ficou meio sumido no jogo. É um zagueiro. Dá pra entender, né? Mas o Borré aí, hein? Sendo aplaudido pelos torcedores. Assim eu gosto. Será que ele foi o melhor da partida, velho? Será que o Borré... Logo na sua estreia, já é o melhor da partida? Vamos ver aqui. Borrezinho. É ele. Pô, é o melhor da partida, hein? Pô, ô, ô. Não foi o outro marcador, não. Goiás, grande. 2-0 do Flamengo. Tá bom. Tá bom. Vamos simular esse segundo jogo, como eu falei, rapaziada. Aleluia. Aleluia. Chegou o propósito pelo Everaldo. Mas ele só vai sair na jornada do meio de ano agora. Mas tchau, Everaldo. Tchau. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua entrega em campo. Mas não aguento mais tudo, não. Fase de grupo já tá. Já tem. Opa, opa, opa. Calma aí. Vamos ver nas fases de grupos. Se depender qual for ela, talvez é pra simular alguns jogos, hein? Opa, opa, opa. Fase de grupo. Tranquilinho, hein? Dá pra passar. Tá dando show aqui. Talvez até invicto se bobear. Dá pra simular sim, rapaziada. Dá pra simular o jogo contra o Rentistas ali, né? Bom, vamos lá. Simular o segundo jogo. Ô, Fluminense. Eu vou botar um time maneiro aqui pra gente jogar. Tira o Michael. Pode colocar o Pacheco aí. Coloca também aqui meio campo, tá? Mas, gente. Dá pra passar tranquilo, né? Pô, porreta. Dá pra jogar. Tira o Everaldo. Bota o Guerreirão aqui. Guerreirão. Ó. Vamos lá, né, gente? Vamos lá. Jogo simulado. Por favor, Fluminense. Não me façam pra essa vergonha. Vamos lá. Cadê o resultado? 4 a 1, Fluminense. Ganhamos de 2 a 0 o segundo jogo. Aí sim. Quem é que a gente vai enfrentar agora? Ih, Flamengo caiu. Flamengo caiu pro gás. Mas quem é que a gente vai enfrentar agora? Atlético Paranaense, né? Beleza. Primeiro jogo é no Rio ou é lá no... Engenhão. Tô com engenhão na cabeça. Primeiro jogo é no Rio, né? Primeiro jogo é no Rio. Vamos simular esse primeiro jogo. Vou jogar o segundo jogo lá na Arena da Baixada, tá? Bom, primeiro jogo simulado contra o Atlético. 1 a 0 contra o Atlético no primeiro jogo. Vamos jogar o segundo jogo no próximo episódio. Beleza? Por hoje é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado dessa nova temporada. Que a gente possa começar a nossa nova temporada. E possa começar com o estão da Libertadores, né? Sonho do Fluminense, sonho dos torcedores. Todos são esses, né? Mas antes, olha essas notícias, porra. É a super expectativa. Ô, pera aí. Super expectativa são... Tá nas expectativas. Eu usei uma grana do caramba pra contratar esse cara. Pera aí, né? Seus boas atuações... Tá bom. Mas, porra. O grana que eu dei nele tem que ser artilheiro do Fluminense, hein? Pelo amor de Deus. Surge o novo talento. Olha aí, rapaz. Bruno Viana. Até tô gostando dessas duas contratações. Boa aí, super expectativas. E surge um novo talento, Bruno Viana. Ai, ai, ai. É assim que eu gosto, né? Bom, rapaziada. Por hoje é isso. Como eu falei, desse likezinho em início não deixou. Nova temporada. Espero que vocês tenham gostado mesmo, como eu falei. Espero muito, tá ligado? Se você quer o nome do Marcelino, calma, mano. Essa temporada vai passar mais rápido. Mas acompanhe, tá ligado? Se vocês quiserem. Se vocês gostarem da série. Acompanhe mesmo, tá? Escreve se não for inscrito. Ativa este sininho. E fui!